E agora vai começar a segunda rodada da noite e a primeira finalista a se apresentar nesse segundo round é do Rio de Janeiro, a fera Mizi Palhares. Mizi canta Nuvens de Lágrimas. A alma não vem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade Essa sua ausência é doendo demais Tá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz A jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ouvir a logo e me tire dessa solidão Ouvir a logo e me tire dessa solidão Obrigado A Gal de um jeito absolutamente especial Trouxe a rosa, fez aquela performance literal E que dá muito a medida desse poder Dessa potência que você tem E essa segunda, Anize Eu vou dizer pra você o seguinte Eu garanto a você Ouça, eu garanto a você Que você vai estourar como artista Eu garanto Obrigada Eu não tenho nem o que falar porque Ela já é uma profissional, né? Não era... Eu acho que você tá aqui Pra ser conhecida mais rápido Assim, pro povo lhe conhecer Mas você tá preparada Pra encarar esse mundo Não só o Brasil, mas o mundo Vai conhecer a sua voz Que é maravilhosa E diferentona de muita coisa Que tem pra ir no mercado Obrigada Eu sou apaixonada Por cantora que tem a voz grave E quando você pega uma música Como essa segunda música que você cantou Quando você fecha os olhos E esquece que tem alguém aqui Eu acho que música é isso Obrigada Música é sentimento E você tem isso Esse sentimento maravilhoso Colocou garra na primeira música Sensualidade na segunda Aquela emoção tão forte Que tocou todo mundo aqui Você viu, né? Parabéns pra você Obrigada Obrigada É uma cantora excelente Nize Antes de mais nada Sou fã A outra coisa É que eu amei A primeira apresentação Essa coisa Cisne Magal Colocado por Nize Palhares Com drama Com força Com pressão Com beleza Cantando lindamente Com a performance O figurino O arranjo Que caiu pro tango Pô, arrasou Parabéns Foi lindo E a segunda apresentação Foi aquela coisa Que mostra Desculpa Mas eu sou cantora E eu vou cantar muito pra vocês Pro resto da vida Parabéns Obrigada Muito lindo Primeiro Que eu acho que um dos fatores Principais pra se tornar Um grande artista É acima de tudo Que a gente já conhece Como qualificação De cantar Ser afinar Escolher repertório É ser inteligente E com a primeira música Que você cantou Do jeito que você cantou Pro público Muito grande Que você já tem Você foi na veia Foi muito inteligente E quando você cantou De olhos fechados E pra muitas pessoas Passando emoção E até um pouco de tristeza Eu li Uma imensa alegria Alegria de quem Está cantando Sabendo o porquê Pra quem Pra onde E alegria Com inteligência São fatores Absolutamente campeões Muito obrigado Alegria nossa De ter uma fera Como a Nise Aqui no programa E pra essa fera Continuar na disputa Só tem um jeito Você tem que votar Então pegue o seu celular Envie um SMS Com a palavra Nise Pra 77014 Queria falar uma coisinha? Fala Nise Mulheres Vamos votar Vamos nos unir Tá? Porque só tem eu de menino Isso aqui não é O clube do bolinha Vamos votar hein gente Valeu Obrigado Brasil Obrigado gente Beijo Beijo Beijo